O responsável pelo posto de combustíveis na área central recebeu os clientes e amigos em pleno estabelecimento para torcer pelo Brasil contra o México. Houve quem preferisse o ambiente refrigerado da área de conveniência. O jogo, que começou cadenciado sem grandes oportunidades, deixou os torcedores tensos. Isso porque, nas oitavas de final, a regra é o mata-mata. Em um bar do bairro Jardim Soares, apesar das poucas oportunidades na TV, os torcedores estavam mais confiantes, vestidos de verde e amarelo e muito barulhentos. O dono do bar decora o estabelecimento no clima da Copa, com espaço reservado para a bandeira nacional, porque sabe que os torcedores sempre aparecem. A terceira Copa que a gente se reúne, né, e com muita vontade de que a gente possa comemorar um título, que tivemos uma Copa passada meio complicada, mas a gente estava aqui também, né, torcendo muito, e creio que dessa vez nós vamos conseguir o título. Nas proximidades, um exemplo de um grupo que está torcendo bem longe de casa. São trabalhadores de uma empreiteira de leme que tocam uma construção em barretos. Para acompanhar o jogo, eles se reuniram no alojamento da turma, uma casa alugada no bairro Jardim Soares. Há só uma TV de tubo e os operários se ajeitam na pequena sala. O primeiro tempo de jogo termina sem gols, e a esperança de vitória brasileira fica para o segundo tempo. Liga o jogo, a gente vem na casa aqui para assistir o jogo, se for que acabou o jogo tudo certinho, a gente volta para o serviço. Nessa segunda-feira das 11 da manhã, até pouco depois do meio-dia, horário de almoço, a maioria das famílias se reuniu para torcer pelo Brasil. Mas houve quem preferisse torcer pelo Brasil fora de casa. E são esses torcedores que a reportagem acompanhou, famílias ou grupos de amigos que se encontram em locais como estabelecimentos para somar suas torcidas a de outras pessoas. Nesse bar e restaurante do bairro Barone, a tensão só começou a diminuir no início do segundo tempo, quando Neymar, aproveitando uma bola cruzada, abriu o placar para o Brasil. Mesmo à frente do placar, o Brasil não conseguiu tranquilizar os torcedores. E os minutos demoravam a passar, principalmente após algum ataque mais perigoso do México. E como a sofrência parece combinar com o time de Tite, só nos minutos finais veio o alívio. Mais um gol brasileiro, agora assinalado por Firmino, que arrematou mais uma bola cruzada. Final de jogo, Brasil 2, México 0. A seleção canarinho já está nas quartas de final. Felicidade para todos que decidiram torcer ao lado dos amigos, aumentando a vibração. E para aqueles que trataram bem a torcida brasileira. Preparamos sim, teve os clientes que ligou para reservar a mesa, e nós estávamos aqui a partir das nove, nós já estávamos aguardando os torcedores brasileiros. Super jogo, né? Você vê que com esse ataque que a seleção brasileira tem, não é qualquer zaga que vai segurar. Não é tão... Foi tão difícil que nós fizemos 2x0 no México, né? Botou na frente, perna esquerda, soltou a palma. Vai no gol! 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 Eu sou... O país do futebol ligou... Aquele tem cruzão... O pano e mais... É moleque! Por onde a gente passa é show, é show, e olha onde a gente chegou.